7 bilhões de reais para obras de infraestrutura do transporte público em cidades com até 700 mil habitantes. É o PAC Mobilidade Média Cidades. Desembarques domésticos batem recorde. De janeiro a junho foram mais de 40 milhões de chegadas. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Do Brasil para Londres. Diversidade brasileira será divulgada durante os Jogos Olímpicos este ano na capital da Inglaterra. Polícia Federal e Exército Brasileiro investem na proteção contra crimes cibernéticos. Combate ao crack e outras drogas. Centros regionais de referência serão ampliados em todo o país. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão prioridade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As riquezas do Brasil divulgadas lá fora. Belezas naturais, história e diversidade cultural. Uma exposição durante as Olimpíadas que começam este mês vai levar para Londres o que o nosso país tem de melhor. Veja na reportagem de Priscila Machado. O ponto de partida da promoção do Brasil durante os Jogos Olímpicos será uma exposição na Embaixada do País em Londres. A Brasil at Heart, que em português significa Brasil no coração, quer mostrar o nosso potencial turístico. A ideia é divulgar que o nosso país tem condição de ser sede de grandes eventos esportivos. É uma chance que nós temos de mostrar o Brasil de uma outra perspectiva, já que a economia criativa trata disso. O que é? Nós vamos mostrar o óbvio do ponto de vista artístico brasileiro. Então, assim, isso permeia setores como gastronomia, arquitetura, natureza, pontos turísticos, que tem um público muito fidedigno. O brasileiro é o segundo turista do mundo em gastos. Mais do que nós gastam apenas, gastavam até um pouco antes, os chineses. Portanto, o brasileiro já é olhado dentro do turismo como alguém extremamente importante lá fora. Então, nós precisamos aproveitar todo esse conjunto de coisas favoráveis e transformar numa política definitiva para, após os eventos, a gente ter ocupação de hotéis, número de visitantes, enfim, manter o turismo como uma grande atividade econômica do país. Com a exposição, os ingleses e todos que estiverem no país para assistir às Olimpíadas vão também poder conhecer um pouco sobre as 12 cidades brasileiras que vão receber jogos da Copa do Mundo de 2014. Brasília, por exemplo, é uma delas. Um convite para uma visita ao nosso país. Além da exposição, o Brasil também vai lançar, em Londres, uma nova campanha para promover o país no exterior. O slogan será O mundo se encontra no Brasil. Venha celebrar a vida. A ação vai custar 50 milhões de reais e será divulgada em mais de 100 países. Nós vamos fazer em Londres, agora, anúncios em jornais, revistas, TVs. Vamos ter aproximadamente mil peças de imobiliário urbano, entre ônibus, táxis e pontos de ônibus, permitindo que os turistas que visitarão Londres possam já conhecer mais o Brasil. E essa campanha publicitária vai abranger ações em mais de 100 países. E também neste mês, as ruas de Londres vão receber uma festa brasileira, um autêntico carnaval carioca, com várias apresentações musicais. Segundo a Embratur, no ano passado, o Brasil recebeu cerca de 5 milhões e meio de turistas. Até 2016, a meta é dobrar esse número. Hoje, o setor do turismo injeta na economia cerca de 7 bilhões de dólares todos os anos. E falando em esporte, aqui no Brasil, mais de 200 mil inscrições já foram feitas no Pronatec Copa, o programa de qualificação profissional para o Mundial de 2014. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Em 62 municípios, as inscrições para o Pronatec Copa foram prorrogadas. Então, quem tiver interesse em fazer algum desses cursos, tem até o dia 31 de julho para se inscrever. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Suzana Dickmann, que é coordenadora do Pronatec Copa. Boa noite, coordenadora. Boa noite. Fala pra gente o que essas pessoas devem fazer para se inscrever e se esses cursos têm algum valor. Olha, esses cursos são totalmente gratuitos. O aluno, além de não pagar nada, ele tem um bônus que ele vai receber para apoio educacional, de transporte, de alimentação. E os interessados, primeiro tem que consultar o nosso site, que é o turismo.gov.br, para verificar se ele está naquela cidade que está sendo beneficiada nessa prorrogação de inscrição. Então, entrar no nosso site, se inscrever, e não basta se inscrever, se inscreva, aguarde a informação de que ele está colocado em uma turma, e aí ele vai àquela unidade que foi informada a ele para fazer a sua matrícula, confirmar a sua matrícula. Em todas as 62 cidades, nós estamos prorrogando exatamente que temos turmas abertas e que não foram completadas ainda. Coordenadora, a professora Gracielza Brito é uma seguidora do Twitter da NBR, e ela quer saber quais são os pré-requisitos para se inscrever no programa. Gracielza, os pré-requisitos são ter mais que 18 anos e ter interesse de fazer um curso, ou um curso de idiomas, se você já trabalha no setor de turismo, ou um curso profissionalizante, em que nós temos uma série, são 29 cursos que abarcam desde hotelaria, restaurantes, lanchonetes, agências de viagens, eventos. Então, são 29 cursos. Agora, é preciso que você esteja ou se inscreva numa dessas cidades que estão beneficiadas com essa prorrogação de prazo. Qual é a importância dos empresários liberarem seus funcionários para esse tipo de qualificação? Olha, a importância do empresário liberar é, quem vai ganhar com isso é o empresário, o próprio empresário, o profissional, e, de certa forma, nós estamos até tentando melhorar essa situação de o empresário ter que liberar o seu funcionário com uma modalidade de cursos em company, que são fornecidos dentro das instituições, dentro dos hotéis, dos restaurantes, e os empresários que estiverem interessados, é só procurar o nosso site e nós vamos dar todas as informações necessárias. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço. O endereço eletrônico para as inscrições do Pronatec Copa é este que aparece aqui na tela. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. E assim como a internauta Grazieuza Brito, você pode usar as redes sociais para enviar perguntas, sugestões e comentários. Nossos endereços no Twitter e no Facebook são esses que aparecem na tela. Participe! Os desembarques domésticos nos aeroportos brasileiros bateram recorde nesse primeiro semestre. O número é o maior dos últimos 12 anos. De janeiro a junho deste ano, foram mais de 40 milhões de desembarques. O índice é 7,5% superior ao do ano passado, quando foram registradas 38 milhões de chegadas nacionais. O levantamento do Ministério do Turismo também mostra que os desembarques internacionais no acumulado do ano também cresceram, passando de 4,6 milhões. Os desembarques se referem às chegadas de passageiros nos 67 aeroportos administrados pela Infraero em todo o país. Os números são usados para avaliar o crescimento da atividade turística no Brasil. Sete bilhões de reais serão investidos em obras para estações e linhas de metrô, veículos leves sobre trilhos UVLT e a construção de corredores de ônibus em municípios de 250 mil a 700 mil habitantes. É o PAC Mobilidade Média Cidades, que foi lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. As cidades atendidas têm entre 250 mil e 700 mil habitantes. De acordo com o IBGE, são 75 municípios onde vivem 29 milhões de pessoas. Cidades de grande importância econômica para o país, como Ribeirão Preto em São Paulo, Uberlândia em Minas Gerais e Cuiabá no Mato Grosso. O PAC Mobilidade vai colocar à disposição das prefeituras 7 bilhões de reais. O dinheiro vai financiar obras, como a criação de corredores de ônibus, por exemplo. Cada cidade pode apresentar até dois projetos. De 23 de julho até 31 de agosto, representantes dos municípios devem preencher um formulário para apresentar as propostas no site do Ministério das Cidades. Entre os dias 3 de setembro e 1 de outubro, haverá uma pré-seleção dos projetos. A divulgação das cidades selecionadas será no dia 30 de novembro. A prioridade é para os projetos em fase mais adiantada e que trazem benefícios para um maior número de pessoas. Os projetos selecionados vão ser executados pelo regime diferenciado de contratação, que é uma forma mais rápida de contratar serviços e obras. As metas da gente são muito claras. Nós queremos garantir transporte público coletivo de qualidade, melhorar as condições de vida nos centros urbanos, estabelecendo parcerias com estados e municípios. Nós acreditamos que nesse momento que nós estamos vivendo é uma contribuição que as cidades darão numa perspectiva de médio prazo para que haja uma melhoria nas condições de vida e, ao mesmo tempo, é, sem sombra de dúvida, uma demanda sobre a construção civil vai gerar emprego, vai gerar melhoria nas cidades. Com mais de 700 mil habitantes, o PAC Mobilidade Grandes Cidades vai investir 18 bilhões de reais para a infraestrutura do transporte público. Lançado em 2011, o programa tem foco nas 24 maiores cidades do país, que reúnem quase 40% da população brasileira. Termina no dia 31 de julho o prazo para escolas públicas e privadas responderem ao Censo Escolar, que faz um levantamento sobre a qualidade da educação básica no país. O repórter Paulo La Sálvia está com o presidente do INEP e, ao vivo, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O Censo Escolar existe no Brasil desde 1931. E esse sistema informatizado, o EducaCenso, que recebe as informações das secretarias municipais e estaduais, foi criado pelo governo federal em 2007. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa. Boa noite, presidente. Além do INEP utilizar o Censo Escolar, as informações do Censo, para construir políticas públicas para a área educacional no país, quais são as outras funções importantes do Censo Escolar? É o mais importante instrumento educacional que nós temos hoje no Brasil para a tomada de decisões. Na distribuição dos recursos, do Fundeb, transporte escolar e outras coisas. Além disso, ele é fundamental para nos dar informações sobre a qualidade da educação brasileira, principalmente no que tange ao fluxo, no que tange aos estudantes que repetem de ano, enfim, nos permitem nortear a qualidade para, a partir daí, agirmos. E é do Censo que vem o IDEB, que é o INTE Desenvolvimento da Educação Básica. Agora, o que as secretarias municipais e estaduais, quais os passos que elas têm que colocar em prática para preencher as informações e enviar aqui para o Ministério da Educação, para o INEP, aqui em Brasília? É muito importante que elas acompanhem cada escola no município e no estado, porque a escola tem que prestar as informações completamente informatizadas, mas de acordo com a sua documentação, a documentação administrativa, a documentação acadêmica, porque isso, evidentemente, será auditado tanto pelo INEP como pelos órgãos de controle, porque, de novo, nós falamos em distribuição de recursos. Então, é muito importante que as secretarias estejam atentas, os supervisores na escola e nos municípios, para que os dados, de fato, reflitam a realidade de cada escola, de cada município e do estado. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. E a partir de amanhã, a sexta parcela do salário e educação estará disponível para municípios, estados e o Distrito Federal. Responsável pela distribuição dos recursos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação transfriu quase 700 milhões de reais referentes à cota de junho. Somente em 2012, já foram repassados 4 bilhões e meio de reais do salário e educação, que financia ações e programas para a educação básica pública. O valor transferido para cada estado pode ser conferido no site do FNDE. O número de centros regionais de referência na área de crack e outras drogas será ampliado. Hoje, são 49 unidades em 960 municípios. O Ministério da Justiça lançou o edital para ampliar de 49 para 65 o número de centros regionais de referência na área de crack e outras drogas. Os centros são para aperfeiçoar profissionais do setor de saúde, assistência social, área de direito e agentes de segurança, que vão atuar no atendimento aos dependentes químicos. Tem basicamente o objetivo de capacitar, ou seja, desenvolver habilidades, levar conhecimento a profissionais que trabalham diretamente com a população. No Distrito Federal, são dois centros regionais de referência na área de crack e outras drogas. Um deles funciona na Universidade de Brasília e está com inscrições abertas até o dia 30 de julho para quatro cursos de aperfeiçoamento e atualização em crack, álcool e outras drogas. A meta da unidade de Brasília é capacitar 300 profissionais. Os cursos são de graça e têm duração de 60 horas. Esses quatro cursos, que serão sobre aconselhamento motivacional e intervenção breve, gerenciamento de caso, aperfeiçoamento em crack e outras drogas e atualização e atenção integral aos usuários de crack e outras drogas, é votado principalmente pelos profissionais ou pelos agentes comunitários que estão na rede de saúde ou na rede de assistência social. Terão prioridade as regiões norte, nordeste e centro-oeste e locais que ainda não tenham centros. O edital pode ser consultado pela internet no endereço que aparece na tela. A iniciativa faz parte do programa Crack é Possível Vencer, lançado em dezembro do ano passado. Mais de 90 mil toneladas de alimentos foram doadas somente no primeiro semestre deste ano para famílias em situação de insegurança alimentar, vítimas de calamidades e comunidades tradicionais, além de ajuda humanitária internacional. As doações são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano, foram registradas mais de 860 mil demandas no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. As reclamações se referem a todos os tipos de atendimentos realizados pelos PROCONs em todo o país. Em primeiro lugar está a telefonia celular, responsável por mais de 78 mil atendimentos. Ontem, a Agência Nacional de Telecomunicações suspendeu a comercialização de chips e moldens 3G de três empresas de telefonia celular. De acordo com a Anatel, além dessas três operadoras, as demais que não tiverem serviços suspensos terão que apresentar um plano de investimento em melhoria da qualidade dos serviços de rede e do atendimento do call center para os próximos dois anos. O uso da internet facilita cada vez mais a vida do cidadão na hora de buscar informações e pagar contas, por exemplo. Mas, com o aumento do acesso, também cresce o número de crimes praticados na rede mundial de computadores. E a Polícia Federal e o Exército têm centros para monitorar os chamados crimes cibernéticos. Segundo a Polícia Federal, em média, as 320 redes do governo recebem mais de 2 mil ataques por hora, geralmente baseados na retirada do site do ar, por meio do sobrecarregamento de acessos, ou com as chamadas pichações, mensagens de protesto. O governo brasileiro trabalha para se proteger dos chamados crimes virtuais. Nas Forças Armadas, esse trabalho é responsabilidade do Exército Brasileiro, que desde 2010 mantém um centro de defesa cibernética. Aqui é feito um monitoramento e é o primeiro sinal de ataque de hackers. As páginas das Forças Armadas e aos sistemas de informação internos são emitidos alertas. Com isso, os técnicos são avisados para iniciarem as medidas de proteção necessárias. Quem detém a informação, detém o poder. Quem sabe onde estão os estoques críticos do adversário, certamente vai ter informações privilegiadas para um eventual ataque. De nossa parte, temos que proteger esses chamados ativos de informação. Em quatro anos, o investimento no centro será de 400 milhões de reais. Neste mês, a Polícia Federal também inaugurou em Brasília o Centro de Monitoração de Repressão a Crimes Cibernéticos. A ideia é prevenir e identificar ataques. Basicamente, estamos monitorando as redes, os movimentos principais em fontes abertas, dos hackers ou pessoas interessadas em fazer qualquer espécie de ataque ou qualquer espécie de ilicitude, usando como ferramenta a internet ou sistemas de informação, já tentando antecipar quais são os passos que serão dados por esses criminosos. A Polícia Federal também trabalha para identificar fraudes bancárias. Nos últimos dois anos, foi possível reduzir em mais de 60% os crimes cibernéticos contra clientes da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Existe uma série, obviamente, de ferramentas automatizadas. Quando essas ferramentas não são suficientes para evitar que os ataques gerem um resultado efetivamente sério, entramos nós na parte de repressão efetivamente, identificando quem são os efetivos responsáveis por essas condutas, para que possamos responsabilizá-los mais adiante, criminalmente, perante a justiça. A identificação de tipos de madeira em uma floresta é essencial para um manejo sustentável. O Brasil hoje registra mais de 4 mil espécies. E o Serviço Florestal Brasileiro tem investido em capacitação para aumentar também a fiscalização. Toda árvore tem características que auxiliam na identificação da espécie. Algumas têm troncos largos, outras têm troncos um pouco mais estreitos. As folhas também dão pistas de que árvore é aquela. Quando uma planta ainda tem folhas, flores e frutos, até quem é leigo no assunto pode arriscar um palpite. O complicado mesmo é reconhecer a espécie quando ela já foi extraída do meio ambiente. O Laboratório de Anatomia da Madeira do Serviço Florestal Brasileiro em Brasília tem catalogado em acervo mais de 4 mil espécies madeireiras e dá custos de capacitação para os profissionais que fiscalizam o transporte de madeira nas rodovias do país, como Polícia Federal, IBAMA e órgãos ambientais de estados e municípios. No momento que eu tiver um material já cortado, ou às vezes até já desdobrado, em forma de tora ou em forma de tábua, o que eu vou utilizar para identificar de que espécie veio aquele material? As opções vão diminuindo, mas elas continuam existindo. Então o que a gente utiliza? A gente utiliza as características anatômicas, que são as células da madeira, para você dizer, ah, esse material aqui veio de tal planta. Por que isso é importante? Porque qualquer produto florestal, quando ele é transportado, ele tem que ter uma nota onde diz a origem, de onde que ele veio. Identificar a madeira de forma correta é uma maneira de punir os madeireiros que tentam burlar a lei. Atualmente, 22 espécies madeireiras estão ameaçadas de extinção. Algumas delas só têm o comércio autorizado se forem originárias de plano de manejo florestal aprovados pelo órgão responsável competente. Manejo florestal nada mais é que um modelo que permite a exploração racional da floresta, com mínimo impacto ambiental, para que ela continue oferecendo as riquezas para gerações futuras. Para auxiliar as equipes de fiscalização, um programa de computador ajuda os profissionais através de imagens fotográficas para identificar características, como cor e odor da madeira. E para não restar dúvidas no trabalho de comparação de características, o serviço florestal também envia amostras de madeiras brasileiras para os órgãos fiscalizadores. Aqui está informado o nome científico e o nome popular. Então, eles têm esse material como padrão. Eles vão pegar uma lupinha e vão olhar as características desse material e vão comparar isso também com as descrições, com as chaves de identificação que a gente fornece para eles. Então, eles têm aqui um material padrão para ser utilizado como referência. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho